Amor, o que saber o que fazer? O meu pé de madeira, o silêncio pra ver minha voz Não vai saber o que fazer Se esse vinho não mata, se a sede ser que é de nós Não vai saber o que fazer O meu pé de madeira, o silêncio pra ver minha voz Não vai saber o que fazer Se esse vinho não mata, se a sede ser que é de nós O meu pé de madeira, o meu pé de madeira, o meu pé de madeira E eu sempre estou fazendo milagros E vale, vale, vale Começando, vale, vale Olha que essa série da demoração